Um salve para todos os amigos do canal Ciência e Clima! Pessoal, terceira semana, terceiro ciclone extra-tropical que age aqui sobre o sul e sudeste do país. Esse ciclone, ele vai passar rapidamente, mas vai trazer novamente frio, ressaca e vento para os três estados do sul e também sudeste. Então, vamos saber tudo sobre isso assistindo o vídeo. Pois é, pessoal, pela terceira semana a história se repete. Mais um ciclone extra-tropical vai influenciar o clima na região sul e sudeste essa semana. E se tu está aqui olhando para esse mapa, eu nem vou perguntar. É claro que tu curte os assuntos ligados ao clima. Então não esquece de descer ali, te inscrever no canal e também ativar o sininho, que é para não perder nenhum vídeo, ficar sempre atualizado sobre esses temas e, além disso, tu ajuda a divulgar ciência e clima de forma séria e sem sensacionalismo. Novamente, eu quero lembrar que eu sou biólogo com curso na área de gestão ambiental, de pós-graduação, na área de astronomia, e o clima é uma das paixões aqui do canal. E tudo o que a gente fala é baseado nos institutos de meteorologia que fazem previsões. A gente não faz previsão, apenas comunica a vocês. E, claro, com um canal que trata de clima, a gente se sente na obrigação de alertar todo mundo. Esse mapa que tu tá vendo aí é um modelo canadense que indica uma anomalia de frio para a região sul e sudeste, isso na manhã de quinta-feira. Mas a partir de amanhã já vai se fazer sentir esses sinais. Esse é o mapa da Windy, que tá mostrando claramente a formação do ciclone ali na costa do Uruguai, subindo pelo Rio Grande do Sul. As imagens em vermelho, mais escura, significam ventos mais fortes. Tu vai vendo que ele tá tomando conta da costa do Rio Grande do Sul, principalmente no litoral e na serra. E, aos poucos, ele vai se afastando para alto mar, como é característico desses ciclones e as tropicais. E esse mapa que tu tá vendo agora é o mapa de temperatura, é esse que mais chama a atenção. O vermelho é quente, o amarelo é mediana e o verde é temperatura fria. Tu tá vendo que tá tomando conta aí, a partir de terça, quarta-feira, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso. E até Rio de Janeiro ela chega, né? São temperaturas abaixo do que a gente tá acostumado aí essa semana, que vão ser impulsionadas por esse ciclone ácido tropical, que vão trazer do sul, de vento sul, né? Essas temperaturas de ar polar, né? Proveniente aí da Antártida. Então tá, pessoal? Era esse o vídeo que o canal queria trazer hoje pra vocês. Se tu curtiu, não esquece aquele dedácio no like, que ajuda muito o crescimento do canal. Compartilha isso com todas as suas redes sociais pra todo mundo ficar em alerta sobre esse tempo que vai começar aqui a atuar a partir de amanhã. Não esquece o botão Seja Membro ali embaixo, se tu curte nossos conteúdos. E quer dar uma força pro canal? A quantia é irrisória, mas pra nós é muito importante. E até o próximo vídeo!